Um poderoso exército de fogo, com espadas chamejantes de dois gumes, que contém frascos de ira oito, duas vezes e meia, cujas asas são de abismo e tutano de sal. Colocou os pés no oeste e são medidos com os seus ministros 9.996. Estes recolhem o musgo da terra como o homem rico faz com seu tesouro. Almo adiçoados são aqueles cujas iniquidades são grandes. Nos vossos olhos estão moinhos de pedra maiores que a terra, e de vossas bocas correm mares de sangue. Vossas cabeças estão cobertas com diamantes, e sobre vossas mãos estão luvas de mármore. Feliz é aquele a quem não desaprovam, pois o Deus da retidão regozija-se neles. Sai e não levem vossos frascos de ira, pois o tempo é aquele que requer conforto e abundância. Que a prosperidade e a riqueza caiam sobre nós, como rios de ouro e prata, guiados pela mão divina da retidão. Que sejamos abençoados com fortuna, e que nossa colheita seja abundante. Que o poder do fogo celestial ilumine nosso caminho, e que nossas vidas sejam repletas de abundância e sucesso. Mikavel Zbransk, Pregelnapea, Lalpor, Dufjörj Brinpea, FFG Vonfo, Olaniot, Obza, Sobol, Fpihah Chis, Tatanot, Tranan Balie, Alar Luzda, Soboinot, Chis Holk, Chnoquodi, Sial, Una Lalson, Mom Chausgo, Talas, Olor Gnai, Limlal, Amachis, Sobka Madrid, The Chase, Ouan Onechis, Avini Drilpi. Kauzgin Od, Butmaniparm, Zumbiknila, Dazi Setamza, Childau Od, Mire Ozon, Chispidiay, Kolal, Vichinina Sobam, Vichin Bagle, Lad, Baltochirlan, Par, Niso Odip, Efafafe Bagle, Akokasm, Ikors, Tavnig, Blior. Os trovões do juízo da ira estão numerados e descansam no norte, semelhantes a um carvalho cujos ramos são ninhos, 22 de lamentações e lágrimas, caídas sobre a terra que queimam noite e dia, e vomitam cabeças de escorpiões e enxofre ardente misturado com veneno. Estes são os trovões das 5.678 vezes, na vigésima quarta parte de um momento, rugem com centenas de poderosos terremotos e milhares de vezes tantas ondas que não descansam e não conhecem qualquer tempo de calmaria. É que uma pedra produz mil, da mesma forma que o coração do homem produz seus pensamentos. Maldita, 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 sim, maldita. Seja a terra, pois a iniquidade é, foi e será grande. Id, mas não vossos ruídos. Maldita, 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 maldita. Que a prosperidade e a riqueza substituam a ira e a maldição. Que as energias dos trovões se transformem em bênçãos de abundância e fortuna. Que o poder da terra produza frutos de riqueza e sucesso. Assim como a pedra produz mil. Que nossas vidas sejam preenchidas com conforto e fartura, guiadas pelo poder divino. Que cada lamento se transforme em cânticos de alegria e que cada lágrima seja um prenúncio de prosperidade. Que os terremotos e as ondas incansáveis se convertam em ondas de oportunidades e crescimento. Que sejamos abençoados com riquezas imensuráveis e que a prosperidade nos acompanhe em todos os nossos empreendimentos. Agora, neste momento, faça o seu pedido. Assim seja, assim é, para todo o sempre. Amém. Um poderoso exército de fogo, com espadas chamejantes de dois gumes. Que contém frascos de ira oito, duas vezes e meia, cujas asas são de abismo e tutano de sal. Colocou os pés no oeste e são medidos com os seus ministros 9.996. Estes recolhem o musgo da terra como o homem rico faz com o seu tesouro. Amodissuados são aqueles cujas iniquidades são grandes. Nos vossos olhos estão moinhos de pedra, maiores que a terra. E de vossas bocas correm mares de sangue. Vossas cabeças estão cobertas com diamantes. E sobre vossas mãos estão luvas de mármore. Feliz é aquele a quem não desaprovam. Pois o Deus da retidão regozija-se neles. Sai e não levem vossos frascos de ira. Pois o tempo é aquele que requer conforto e abundância. Que a prosperidade e a riqueza caiam sobre nós. Como rios de ouro e prata. Guiados pela mão divina da retidão. Que sejamos abençoados com fortuna. E que nossa colheita seja abundante. Que o poder do fogo celestial ilumine nosso caminho. E que nossas vidas sejam repletas de abundância e sucesso. Mikavel Zbransk. Pergelnapea. Lalpor de Fjörj Brinpea. Fafaggevonfo. Olaniot. Obza. Sobol. Vpeahchchis. Tatanot. Tranan Balie. Alar Luzda. Soboinot. Cheese Hulk. Xnokwodi. Sial. Una Lalson. Mom Chausgo. Talas. Olor Gnai. Limlal. Amacis. Sobka Madrid. XVI. Oa Nuancis. Avenidrilpi. Causgin. Od. Butmoniparm. Zumbi Knila. Dazi Setamza. Childao. Od. Mire Ozon. Xispidiai. Kolal. Viçinina Sobam. Viçim Bagle. Lad. Baltochirlan. Par. Niso. Od. Efafafe Bagle. Acocas. Icors. Tavnig. Blior. Os trovões do juízo da ira estão numerados e descansam no norte, semelhantes a um carvalho cujos ramos são ninhos, 22 de lamentações e lágrimas, caídas sobre a terra que queimam um noite e dia e vomitam cabeças de escorpiões e enxofre ardente misturado com veneno. Estes são os trovões das 5.678 vezes na vigésima quarta parte de um momento, rugem com centenas de poderosos terremotos e milhares de poderosos terremotos e milhares de vezes tantas ondas que não descansam e não conhecem qualquer tempo de calmaria. É que uma pedra produz milhares da mesma forma que o coração do homem produz seus pensamentos. Maldita, 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 maldita. Sim, maldita. Seja a terra, pois a iniquidade é, foi e será grande. Ide. Mas não vossos fugidos. Malditação. Malditação. Eleitarais. Cordi. unseen. arson. Saqueia. Que a prosperidade e a riqueza substituam a ira e a maldição. Que as energias dos trovões se transformem em bênçãos de abundância e fortuna. Que o poder da terra produza frutos de riqueza e sucesso. Assim como a pedra produz mil. Que nossas vidas sejam preenchidas com conforto e fartura, guiadas pelo poder divino. Que cada lamento se transforme em cânticos de alegria e que cada lágrima seja um prenúncio de prosperidade. Que os terremotos e as ondas incansáveis se convertam em ondas de oportunidades e crescimento. Que sejamos abençoados com riquezas imensuráveis. E que a prosperidade nos acompanhe em todos os nossos empreendimentos. Agora, neste momento, faça o seu pedido. Assim seja, assim é, para todo o sempre. Amém. Um poderoso exército de fogo, com espadas chamejantes de dois gumes. Que contém frascos de ira, oito, duas vezes e meia. Cujas asas são de abismo e tutano de sal. Colocou os pés no oeste e são medidos com os seus ministros, nove mil novecentos e noventa-seis. Estes recolhem o musgo da terra, como o homem rico faz com o seu tesouro. Amodissuados são aqueles cujas iniquidades são grandes. Nos vossos olhos estão moinhos de pedra, maiores que a terra. E de vossas bocas correm mares de sangue. Vossas cabeças estão cobertas com diamantes. E sobre vossas mãos estão luvas de mármore. Feliz é aquele a quem não desaprovam. Pois o Deus da retidão regozija-se neles. Sai e não levem vossos frascos de ira. Pois o tempo é aquele que requer conforto e abundância. Que a prosperidade e a riqueza caiam sobre nós. Como rios de ouro e prata. Guiados pela mão divina da retidão. Que sejamos abençoados com fortuna. E que nossa colheita seja abundante. Que o poder do fogo celestial ilumine nosso caminho. E que nossas vidas sejam repletas de abundância e sucesso. Mikavel Zbransk. Pergelnapea. Lalpor de Fjörj Brinpea. Fafaggevonfo. Olaniot. Obza. Sobol. Vpeahchchis. Tatanot. Tranan Balie. Alar Luzda. Soboinot. Cheese Hulk. Chnoquodi. Sial. Unalalson. Mom Chausgo. Talas. Olor Gnai. Limlal. Amachis. Sobka Madrid. The Chase. Oan One Cheese. Avenida Rilpi. Kausgin. Butmoniparm. Zumbi Knila. Dazi Setamza. Childao. Od. Mire Ozon. Cheese Pediai. Colal. Viçinina Sobam. Viçim Bagle. Lad. Baltochirlan. Par. Niso. Od. Efafafe Bagle. Akocazm. Ikors. Tavnig. Blior. Os trovões do juízo da ira estão numerados e descansam no norte, semelhantes a um carvalho cujos ramos são ninhos, 22 de lamentações e lágrimas, caídas sobre a terra que queimam noite e dia e vomitam cabeças de escorpiões e enxofre ardente misturado com veneno. Estes são os trovões das 5.678 vezes, na vigésima quarta parte de um momento, rugem com centenas de poderosos terremotos e milhares de vezes tantas ondas que não descansam e não conhecem qualquer tempo de calmaria. É que uma pedra produz mil, da mesma forma que o coração do homem produz seus pensamentos. Maldita, 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 maldita. Sim, maldita. Seja a terra, pois a iniquidade é, foi e será grande. Ide. Mas não, vós e fugidos. Mas não, não, vós e fugidos. Ex. Que a prosperidade e a riqueza substituam a ira e a maldição. Que as energias dos trovões se transformem em bênçãos de abundância e fortuna. Que o poder da terra produza frutos de riqueza e sucesso. Assim como a pedra produz mil. Que nossas vidas sejam preenchidas com conforto e fartura, guiadas pelo poder divino. Que cada lamento se transforme em cânticos de alegria e que cada lágrima seja um prenúncio de prosperidade. Que os terremotos e as ondas incansáveis se convertam em ondas de oportunidades e crescimento. Que sejamos abençoados com riquezas imensuráveis. E que a prosperidade nos acompanhe em todos os nossos empreendimentos. Agora, neste momento, faça o seu pedido. Assim seja, assim é, para todo o sempre. Amém. Um poderoso exército de fogo, com espadas chamejantes de dois gumes. Que contém frascos de ira, oito, duas vezes e meia. Cujas asas são de abismo e tutano de sal. Colocou os pés no oeste e são medidos com os seus ministros, nove mil novecentos e noventa-seis. Estes recolhem o musgo da terra, como o homem rico faz com o seu tesouro. Almodiçoados são aqueles cujas iniquidades são grandes. Nos vossos olhos estão moinhos de pedra, maiores que a terra. E de vossas bocas correm mares de sangue. Vossas cabeças estão cobertas com diamantes. E sobre vossas mãos estão luvas de mármore. Feliz é aquele a quem não desaprovam. Pois o Deus da retidão regozija-se neles. Sai e não levem vossos frascos de ira. Pois o tempo é aquele que requer conforto e abundância. Que a prosperidade e a riqueza caiam sobre nós. Como rios de ouro e prata. Guiados pela mão divina da retidão. Que sejamos abençoados com fortuna. E que nossa colheita seja abundante. Que o poder do fogo celestial ilumine nosso caminho. E que nossas vidas sejam repletas de abundância e sucesso. Mikavel Zbransk. Os trofões do juízo da ira estão numerados. E descansam no norte. Semelhantes a um carvalho cujos ramos são ninhos. 22 de lamentações e lágrimas. Caídas sobre a terra que queimam noite e dia. E vomitam cabeças de escorpiões. E enxofre ardente misturado com veneno. Estes são os trofões das 5.678 vezes. Na 24ª parte de um momento. Rugem com centenas de poderosos terremotos. E milhares de vezes tantas ondas que não descansam. E não conhecem qualquer tempo de calmaria. É que uma pedra produz mil da mesma forma que o coração do homem produz seus pensamentos. Maldita, maldita, maldita. Maldita, maldita, maldita. Sim, maldita. Seja a terra, pois a iniquidade é, foi e será grande. Ide. Mas não vossos fugidos. Maldita, maldita, maldita. Que a prosperidade e a riqueza substituam a ira e a maldição. Que as energias dos trovões se transformem em bênçãos de abundância e fortuna. Que o poder da terra produza frutos de riqueza e sucesso. Assim como a pedra produz mil. Que nossas vidas sejam preenchidas com conforto e fartura guiadas pelo poder divino. Que cada lamento se transforme em cânticos de alegria e que cada lágrima seja um prenúncio de prosperidade. Que os terremotos e as ondas incansáveis se convertam em ondas de oportunidades e crescimento. Que sejamos abençoados com riquezas imensuráveis e que a prosperidade nos acompanhe em todos os nossos empreendimentos. Agora, neste momento, faça o seu pedido. Assim seja, assim é, para todo o sempre. Amém. Um poderoso exército de fogo. Com espadas chamejantes de dois gumes. Que contém frascos de ira oito, duas vezes e meia. Cujas asas são de abismo e tutano de sal. Colocou os pés no oeste e são medidos com seus ministros 9.996. Estes recolhem o musgo da terra, como o homem rico faz com seu tesouro. Almodiçoados são aqueles cujas iniquidades são grandes. Nos vossos olhos estão moinhos de pedra, maiores que a terra. E de vossas bocas correm mares de sangue. Vossas cabeças estão cobertas com diamantes. E sobre vossas mãos estão luvas de mármore. Feliz é aquele a quem não desaprovam. Pois o Deus da retidão regozija-se neles. Sai e não levem vossos frascos de ira. Pois o tempo é aquele que requer conforto e abundância. Que a prosperidade e a riqueza caiam sobre nós. Como rios de ouro e prata. Guiados pela mão divina da retidão. Que sejamos abençoados com fortuna. E que nossa colheita seja abundante. Que o poder do fogo celestial ilumine nosso caminho. E que nossas vidas sejam repletas de abundância e sucesso. O que você tem a ver? Sejam bom como umhão. Talas. Olar guiai. Limlal. Amacis. Sobca Madrid. 16. Ouanuanfish. Avinidrilpi. Kausgin od. Budmoniparm. Zumbiknila. Dásis etamza. Childau. Od. Mire ozon. Čis Pidiay. Os trovões do juízo da ira estão numerados e descansam no norte, semelhantes a um carvalho cujos ramos são ninhos. 22. De lamentações e lágrimas, caídas sobre a terra que queimam noite e dia e vomitam cabeças de escorpiões e enxofre ardente misturado com veneno. 23. Estes são os trovões das 5.678 vezes, na vigésima quarta parte de um momento, rugem com centenas de poderosos terremotos e milhares de vezes tantas ondas que não descansam e não conhecem qualquer tempo de calmaria. 24. É que uma pedra produz mil da mesma forma que o coração do homem produz seus pensamentos. 25. Maldita, 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 sim, maldita. 26. Seja a terra, pois a iniquidade é, foi e será grande. 27. Ide, mas não vossos ruídos. 27. Corraxocis, corrompodblanslucal, aziazorpaeb, sobol ilonon, cisop, virk eofen, odraklir, maasi bagle, kaosgi di, ialpondosig, odbazgim, odoxex, dasis seatris, odsybrox, cingsirfabuan, unalcis, consdes, daux kokáss, oloaniu, jorbvoh, emgiziax, odmad, kokássikplosi. 28. Molvidispejip, laragom, dronmatorb, kokásbiemna, elpatralex, yolchimatp, nomigmonons, oloragnai, angelard, ohaio, 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 noibohaio, kasgonbagle, madridizirod, tisudrilpa, niso, krip. Ibn Nidali. Que a prosperidade e a riqueza substituam a ira e a maldição. Que as energias dos trovões se transformem em bênçãos de abundância e fortuna. Que o poder da terra produza frutos de riqueza e sucesso. Assim como a pedra produz mil. Que nossas vidas sejam preenchidas com conforto e fartura, guiadas pelo poder divino. Que cada lamento se transforme em cânticos de alegria. E que cada lágrima seja um prenúncio de prosperidade. Que os terremotos e as ondas incansáveis se convertam em ondas de oportunidades e crescimento. Que sejamos abençoados com riquezas imensuráveis. E que a prosperidade nos acompanhe em todos os nossos empreendimentos. Agora, neste momento, faça o seu pedido. Assim seja, assim é, para todo sempre. Amém. Um poderoso exército de fogo, com espadas chamejantes de dois gumes. Que contém frascos de ira, oito, duas vezes e meia. Cujas asas são de abismo e tutano de sal. Colocou os pés no oeste e são medidos com os seus ministros, nove mil novecentos e noventa-seis. Estes recolhem o musgo da terra, como o homem rico faz com o seu tesouro. Almodiçoados são aqueles cujas iniquidades são grandes. Dos vossos olhos estão moinhos de pedra, maiores que a terra. E de vossas bocas correm mares de sangue. Vossas cabeças estão cobertas com diamantes. E sobre vossas mãos estão luvas de mármore. Feliz é aquele a quem não desaprovam, pois o Deus da retidão regozija-se neles. Sai e não levem vossos frascos de ira, pois o tempo é aquele que requer conforto e abundância. Que a prosperidade e a riqueza caiam sobre nós, como rios de ouro e prata, guiados pela mão divina da retidão. Que sejamos abençoados com fortuna e que nossa colheita seja abundante. Que o poder do fogo celestial ilumine nosso caminho e que nossas vidas sejam repletas de abundância e sucesso. Mikavel Zbransk, Pergelnapea, Lalpor, Dufjörj Brinpea, Efafagevonfo, Olaniot, Obza, Sobol, Vpihachchis, Tatanot, Tranan Balie, Alar Luzda, Soboinot, Cheese Hulk, Chisnokwodi, Cial, Unalalson, Mom Chausgo, Talas, Olor Gnai, Limlal, Amachis, Sobka Madrid, The Chase, Oanuanchis, Avini Drilpi. Kauzgin, Od, Butmaniparm, Zumbiknila, Dazi Setamza, Childau, Od, Mire Ozon, Chispidiay, Kolal, Vichinina Sobam, Vichin, Bagle, Lad, Baltochirlan, Par, Niso, Od, Efafafage, Bagle, Akokasm, Ikors, Tavnig, Blior. Os trovões do juízo da ira estão numerados e descansam no norte, semelhantes a um carvalho cujos ramos são ninhos, 22 de lamentações e lágrimas, caídas sobre a terra que queimam noite e dia, e vomitam cabeças de escorpiões e enxofre ardente misturado com veneno. Estes são os trovões das 5.678 vezes, na 24ª parte de um momento, rugem com centenas de poderosos terremotos e milhares de vezes tantas ondas que não descansam e não conhecem qualquer tempo de calmaria. É que uma pedra produz mil da mesma forma que o coração do homem produz seus pensamentos. Maldita, 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 sim, maldita. Ou seja, a terra, pois a iniquidade é, foi e será grande. Ide. Mas não vossos voídos. Pronto. Troutor hordas. Oloanio, Yorbvoh, Emgiziax, Odmath, Kocasikplosi, Molvidispejip, Laragom, Dronmator, Kocasbiemna, Elpatralex, Yolchimatp, Nomigmonons, Oloragnay, Angelard, Ohio, 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 Noibohayo, Kassgonbagle, Madridizirod, Chisudrilpa, Niso, Krip, Ibnidali. Que a prosperidade e a riqueza substituam a ira e a maldição, que as energias dos trovões se transformem em bênçãos de abundância e fortuna, que o poder da terra produza frutos de riqueza e sucesso, assim como a pedra produz mil, que nossas vidas sejam preenchidas com conforto e fartura, guiadas pelo poder divino, que cada lamento se transforme em cânticos de alegria e que cada lágrima seja um prenúncio de prosperidade, que os terremotos e as ondas incansáveis se convertam em ondas de oportunidades e crescimento, que sejamos abençoados com riquezas imensuráveis e que a prosperidade nos acompanhe em todos os nossos empreendimentos. Agora, neste momento, faça o seu pedido. Assim seja, assim é, para tudo sempre. Amém. Um poderoso exército de fogo, com espadas chamejantes de dois gumes, que contém frascos de ira oito, duas vezes e meia, cujas asas são de abismo e tutano de sal. Colocou os pés no oeste e são medidos com os seus ministros nove mil novecentos e noventa-seis. Estes recolhem o musgo da terra como o homem rico faz com o seu tesouro. Amodissuados são aqueles cujas iniquidades são grandes. Nos vossos olhos estão moinhos de pedra, maiores que a terra, e de vossas bocas correm mares de sangue. Vossas cabeças estão cobertas com diamantes, e sobre vossas mãos estão luvas de mármore. Feliz é aquele a quem não desaprovam, pois o Deus da retidão regozija-se neles. Sai e não levem vossos frascos de ira, pois o tempo é aquele que requer conforto e abundância. Que a prosperidade e a riqueza caiam sobre nós, como rios de ouro e prata, guiados pela mão divina da retidão. Que sejamos abençoados com fortuna, e que nossa colheita seja abundante, que o poder do fogo celestial ilumine nosso caminho, e que nossas vidas sejam repletas de abundância e sucesso. Mikavel Zbransk Pregelnapea Lalpor, Dufjörj Brinpe Efafagevonfo Olaniot Obza, Sobol Fpeah Chis Tatanot Tranan Balie Alar Luzda Soboinot Cheese Hulk Chnoquodi Sial Unalalson Mom Chausgo Talas Olor Gnai Limlal Amachis Sobka Madrid The Chase Oan Onechis Avini Drilpi Kausginot Butmoniparm Zumbi Knila Dazi Setamza Childau Od Mire Ozon Chispidiay Kolal Vichinina Sobam Vichim Bagle Lad Baltocirlan Par Niso Odip Efafafe Bagle Akokasm Ikors Tavnig Blior Os trovões do juízo da ira estão numerados e descansam no norte, semelhantes a um carvalho cujo os ramos são ninhos, 22 de lamentações e lágrimas, caídas sobre a terra que queimam noite e dia e vomitam cabeças de escorpiões e enxofre ardente misturado com veneno. Estes são os trovões das 5.678 vezes, na vigésima quarta parte de um momento, rugem com centenas de poderosos terremotos e milhares de vezes tantas ondas que não descansam e não conhecem qualquer tempo de calmaria. É que uma pedra produz mil, da mesma forma que o coração do homem produz seus pensamentos. Maldita, 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 maldita. Sim, maldita. Seja a terra, pois a iniquidade é, foi e será grande. Ide, mas não vocês fugidos. Maldita, 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 maldita. Coraxo, corrompo e blanzo local. Aziazorpaeb, Sobol Ilonon. Cis op, Virk Eofen, Odraklir. Másib Bagle, Kausgi Di. Ialpondosig, Odbazgim. Odoxex, Dasis Seatris. Odcibrox, Cinxir Fabuan. Unaltis, Consdes, Daux Koukask. Oloanio, Yorvvoh, Emgiziax, Odmath, Koukaskplosi, Molvidis Peijip, Laragom, Dronmatorb, Koukaskbyemna, Elpatralex, Yolchimatp, Nomiqmonons, Oloragnai, Angelard, Ohio, 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 Noibohayo, Kassgon Bagle, Madridisir Od, Chisudrilpa, Niso, Krip, Ipnidali. Que a prosperidade e a riqueza substituam a ira e a maldição. Que as energias dos trovões se transformem em bênçãos de abundância e fortuna. Que o poder da terra produza frutos de riqueza e sucesso. Assim como a pedra produz mil. Que nossas vidas sejam preenchidas com conforto e fartura, guiadas pelo poder divino. Que cada lamento se transforme em cânticos de alegria e que cada lágrima seja um prenúncio de prosperidade. Que os terremotos e as ondas incansáveis se convertam em ondas de oportunidades e crescimento. Que sejamos abençoados com riquezas imensuráveis. E que a prosperidade nos acompanhe em todos os nossos empreendimentos. Agora, neste momento, faça o seu pedido. Assim seja, assim é, para todo sempre. Amém. Um poderoso exército de fogo, com espadas chamejantes de dois gumes. Que contém frascos de ira, oito, duas vezes e meia. Cujas asas são de abismo e tutano de sal. Colocou os pés no oeste e são medidos com seus ministros, nove mil novecentos e noventa-seis. Estes recolhem o musgo da terra, como o homem rico faz com seu tesouro. Almodiçoados são aqueles cujas iniquidades são grandes. Nos vossos olhos estão moinhos de pedra, maiores que a terra. E de vossas bocas correm mares de sangue. Vossas cabeças estão cobertas com diamantes. E sobre vossas mãos estão luvas de mármore. Feliz é aquele a quem não desaprovam. Pois o Deus da retidão regozija-se neles. Sai e não levem vossos frascos de ira. Pois o tempo é aquele que requer conforto e abundância. Que a prosperidade e a riqueza caiam sobre nós, como rios de ouro e prata, guiados pela mão divina da retidão. Que sejamos abençoados com fortuna e que nossa colheita seja abundante. Que o poder do fogo celestial ilumine nosso caminho e que nossas vidas sejam repletas de abundância e sucesso. Mikavel Zbransk, Pregelnapea, Lalpor, Dufjörj Brinpea, FFG Vonfo, Olaniot, Obza, Sobol. Vpihach, Chis, Tatanot, Tranan Balie, Alar Luzda, Soboinot, Chis Holk, Chnoquodi, Sial, Unnal Alson, Mom Chausgo, Talas, Olor Gnai, Limlal, Amachis, Sobka Madrid, Z-Chis, Ouanuan Chis, Avini Drilpi. Os trovões do juízo da ira estão numerados. E descansam no norte, semelhantes a um carvalho cujos ramos são ninhos, 22 de lamentações e lágrimas. Caídas sobre a terra que queimam noite e dia e vomitam cabeças de escorpiões e enxofre ardente misturado com veneno. Estes são os trovões das 5.678 vezes, na vigésima quarta parte de um momento, rugem com centenas de poderosos terremotos e milhares de vezes tantas ondas que não descansam e não conhecem qualquer tempo de calmaria. É que uma pedra produz mil, da mesma forma que o coração do homem produz seus pensamentos. Maldita, 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 Maldita. Sim, Maldita. Seja a terra, pois a iniquidade é, foi e será grande. Ide. Mas não vossos fugidos. Mas não vossos fugidos. Que a prosperidade e a riqueza substituam a ira e a maldição. Que as energias dos trovões se transformem em bênçãos de abundância e fortuna. Que o poder da terra produza frutos de riqueza e sucesso. Assim como a pedra produz mil. Que nossas vidas sejam preenchidas com conforto e fartura, guiadas pelo poder divino. Que cada lamento se transforme em cânticos de alegria. E que cada lágrima seja um prenúncio de prosperidade. Que os terremotos e as ondas incansáveis se convertam em ondas de oportunidades e crescimento. Que sejamos abençoados com riquezas imensuráveis. E que a prosperidade nos acompanhe em todos os nossos empreendimentos. Agora, neste momento, faça o seu pedido. Assim seja, assim é, para todo o sempre. Amém. Um poderoso exército de fogo. Com espadas chamejantes de dois gumes. Que contém frascos de ira oito, duas vezes e meia. Cujas asas são de abismo e tutano de sal. Colocou os pés no oeste e são medidos com seus ministros 9.996. Estes recolhem o musgo da terra, como o homem rico faz com seu tesouro. Almodiçoados são aqueles cujas iniquidades são grandes. Nos vossos olhos estão moinhos de pedra, maiores que a terra. E de vossas bocas correm mares de sangue. Vossas cabeças estão cobertas com diamantes. E sobre vossas mãos estão luvas de mármore. Feliz é aquele a quem não desaprovam. Pois o Deus da retidão regozija-se neles. Sai e não levem vossos frascos de ira. Pois o tempo é aquele que requer conforto e abundância. Que a prosperidade e a riqueza caiam sobre nós. Como rios de ouro e prata. Guiados pela mão divina da retidão. Que sejamos abençoados com fortuna. E que nossa colheita seja abundante. Que o poder do fogo celestial ilumine nosso caminho. E que nossas vidas sejam repletas de abundância e sucesso. O que é isso? O que é isso? P vano pra. Talas? Oler Gnaj. Lim Lala? Amacis. Sobka Madrid. Xe. Oano Anacis. Aveni Drilpi. Caosgin Od. Budi Mãe Parm. Zumbi Knila. Indeis e Tamza. Chaudau. Od. Mire Ozon. Xe. Pidiai. Os trovões do juízo da ira estão numerados e descansam no norte, semelhantes a um carvalho cujos ramos são ninhos. 22. De lamentações e lágrimas, caídas sobre a terra que queimam noite e dia e vomitam cabeças de escorpiões e enxofre ardente misturado com veneno. 23. Estes são os trovões das 5.678 vezes, na vigésima quarta parte de um momento, rugem com centenas de poderosos terremotos e milhares de vezes tantas ondas que não descansam e não conhecem qualquer tempo de calmaria. 24. É que uma pedra produz mil, da mesma forma que o coração do homem produz seus pensamentos. 25. Maldita, 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 maldita. Sim, maldita. 26. Seja a terra, pois a iniquidade é, foi e será grande. 27. Ide, mas não vossos ruídos. 27. Corraxocis, cormpodblanslucal, aziazorpaeb, sobol ilonon, cisop, virk eofen, odraklir, maasi bagle, kaosgi, di, ialpondosig, odbazgim, odoxex, dasis seatris, odsybrox, cingsirfabuan, unalcis, konzdes, daux kokask, oluanyu, jorbvoh, emgiziax, odmad, kokaskplosi. 28. Molvidis, peijip, laragom, dronmatorb, kokasbiemna, elpatralex, yolchimatp, nomigmonons, oloragnai, angelard, ohayo, 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 noibohayo, kasgonbagle, madridizirod, tisudrilpa, niso, krip. Ibn Nidali. Que a prosperidade e a riqueza substituam a ira e a maldição. Que as energias dos trovões se transformem em bênçãos de abundância e fortuna. Que o poder da terra produza frutos de riqueza e sucesso. Assim como a pedra produz mil. Que nossas vidas sejam preenchidas com conforto e fartura, guiadas pelo poder divino. Que cada lamento se transforme em cânticos de alegria e que cada lágrima seja um prenúncio de prosperidade. Que os terremotos e as ondas incansáveis se convertam em ondas de oportunidades e crescimento. Que sejamos abençoados com riquezas imensuráveis e que a prosperidade nos acompanhe em todos os nossos empreendimentos. Agora, neste momento, faça o seu pedido. Assim seja, assim é, para todo sempre. Amém. Um poderoso exército de fogo, com espadas chamejantes de dois gumes. Que contém frascos de ira oito, duas vezes e meia. Cujas asas são de abismo e tutano de sal. Colocou os pés no oeste e são medidos com os seus ministros, nove mil novecentos e noventa-seis. Estes recolhem o musgo da terra, como o homem rico faz com o seu tesouro. Amadissuados são aqueles cujas iniquidades são grandes. Os vossos olhos estão moinhos de pedra, maiores que a terra. E de vossas bocas correm mares de sangue. Vossas cabeças estão cobertas com diamantes. E sobre vossas mãos estão luvas de mármore. Feliz é aquele a quem não desaprovam, pois o Deus da retidão regozija-se neles. Sai e não levem vossos frascos de ira, pois o tempo é aquele que requer conforto e abundância. Que a prosperidade e a riqueza caiam sobre nós, como rios de ouro e prata, guiados pela mão divina da retidão. Que sejamos abençoados com fortuna e que nossa colheita seja abundante. Que o poder do fogo celestial ilumine nosso caminho e que nossas vidas sejam repletas de abundância e sucesso. Mikavel Zbransk, Pergelnapea, Lalpor, Dufjörj Brinpea, Efafagevonfo, Olaniot, Obza, Sobol, Fpihachchis, Tatanot, Tranan Balie, Alar Luzda, Soboinot, Chisholk, 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 Sial, Una Lalson, Mom Chausgo, Talas, Olor Gnai, Limlal, Amachis, Sobka Madrid, Z6, Oan Onechis, Avini Drilpi. Kauzgin, Od, Butmoniparm, Zumbiknila, Dazi Setamza, Childau, Od, Mire Ozon, Chisholk, Chisholk, Kolal, Vichinina Sobam, Vichin, Bagle, Lad, Baltochirlan, Par, Niso, Od, Efafafe Bagle, Akokasm, Ikors, Tavnig, Blior. Os trovões do juízo da ira estão numerados e descansam no norte, semelhantes a um carvalho cujos ramos são ninhos, 22 de lamentações e lágrimas, caídas sobre a terra que queimam noite e dia, e vomitam cabeças de escorpiões e enxofre ardente misturado com veneno. Estes são os trovões das 5.678 vezes, na vigésima quarta parte de um momento, rugem com centenas de poderosos terremotos e milhares de vezes tantas ondas que não descansam e não conhecem qualquer tempo de calmaria. É que uma pedra produz mil, da mesma forma que o coração do homem produz seus pensamentos. Maldita, 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 maldita. Sim, maldita. Ou seja, a terra, pois a iniquidade é, foi e será grande. Mas não vocês fugidos. Que a prosperidade e a riqueza substituam a ira e a maldição. Que as energias dos trovões se transformem em bênçãos de abundância e fortuna. Que o poder da terra produza frutos de riqueza e sucesso. Assim como a pedra produz mil. Que nossas vidas sejam preenchidas com conforto e fartura, guiadas pelo poder divino. Que cada lamento se transforme em cânticos de alegria. E que cada lágrima seja um prenúncio de prosperidade. Que os terremotos e as ondas incansáveis se convertam em ondas de oportunidades e crescimento. Que sejamos abençoados com riquezas imensuráveis. E que a prosperidade nos acompanhe em todos os nossos empreendimentos. Agora, neste momento, faça o seu pedido. Assim seja, assim é, para tudo sempre. Amém. Um poderoso exército de fogo. Com espadas chamejantes de dois gumes. Que contém frascos de ira oito, duas vezes e meia. Cujas asas são de abismo e tutano de sal. Colocou os pés no oeste e são medidos com os seus ministros nove mil novecentos e noventa-seis. Estes recolhem o musgo da terra, como o homem rico faz com o seu tesouro. Amodissuados são aqueles cujas iniquidades são grandes. Nos vossos olhos estão moinhos de pedra, maiores que a terra. E de vossas bocas correm mares de sangue. Vossas cabeças estão cobertas com diamantes. E sobre vossas mãos estão luvas de mármore. Feliz é aquele a quem não desaprovam. Pois o Deus da retidão regozija-se neles. Sai e não levem vossos frascos de ira. Pois o tempo é aquele que requer conforto e abundância. Que a prosperidade e a riqueza caiam sobre nós. Como rios de ouro e prata. Guiados pela mão divina da retidão. Que sejamos abençoados com fortuna. E que nossa colheita seja abundante. Que o poder do fogo celestial ilumine nosso caminho. E que nossas vidas sejam repletas de abundância e sucesso. Mikavel Zbransk. Pergelnapea. Lalpor de Fjörj Brinpea. Fapagévão. Olani. Obza. Sobol. Fpx. Tatan. Tranan Balie. Alar Luzda. Sobol. Cheese Hulk. Chnoquodi. Sial. Unnal alzón. Mom Chausgo. Talaz. Olor Gnai. Limlal. Amachis. Sobka Madrid. Z6. Oa Anuanchis. Avi Nidrilpi. Os trovões do juízo da Ira estão numerados. E descansam no norte, semelhantes a um carvalho cujos ramos são ninhos, 22 de lamentações e lágrimas, caídas sobre a terra que queimam noite e dia, e vomitam cabeças de escorpiões e enxofre ardente misturado com veneno. Estes são os trovões das 5.678 vezes, na vigésima quarta parte de um momento, rugem com centenas de poderosos terremotos e milhares de vezes tantas ondas que não descansam e não conhecem qualquer tempo de calmaria. É que uma pedra produz mil, da mesma forma que o coração do homem produz seus pensamentos. Maldita, 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 maldita. Maldita, 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 seja a terra, pois a iniquidade é, foi e será grande. Maldita, maldita, maldita. Mz videos, m gajiacs, od mad, cocaz ckplosi, molvidis pg ipp, laragom, dromatorp, cocas bema, el patralis, joaj matp, nomi gmon ons, olor agnai, angilhard. Ohio, ohaiyo, 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 noibo hayyo, caskvoun bagli, madridisir od, tiskoedrilpa, niiso, grip. Ibnidali. Que a prosperidade e a riqueza substituam a ira e a maldição. Que as energias dos trovões se transformem em bênçãos de abundância e fortuna. Que o poder da terra produza frutos de riqueza e sucesso. Assim como a pedra produz mil. Que nossas vidas sejam preenchidas com conforto e fartura, guiadas pelo poder divino. Que cada lamento se transforme em cânticos de alegria e que cada lágrima seja um prenúncio de prosperidade. Que os terremotos e as ondas incansáveis se convertam em ondas de oportunidades e crescimento. Que sejamos abençoados com riquezas imensuráveis e que a prosperidade nos acompanhe em todos os nossos empreendimentos. Agora, neste momento, faça o seu pedido. Assim seja, assim é, para todo sempre. Amém. Um poderoso exército de fogo, com espadas chamejantes de dois gumes. Que contém frascos de ira oito, duas vezes e meia, cujas asas são de abismo e tutano de sal. Colocou os pés no oeste e são medidos com os seus ministros, nove mil novecentos e noventa-seis. Estes recolhem o musgo da terra como o homem rico faz com o seu tesouro. Amodissuados são aqueles cujas iniquidades são grandes. Dos vossos olhos estão moinhos de pedra, maiores que a terra. E de vossas bocas correm mares de sangue. Vossas cabeças estão cobertas com diamantes. E sobre vossas mãos estão luvas de mármore. Feliz é aquele a quem não desaprovam, pois o Deus da retidão regozija-se neles. Sai e não levem vossos frascos de ira, pois o tempo é aquele que requer conforto e abundância. Que a prosperidade e a riqueza caiam sobre nós, como rios de ouro e prata, guiados pela mão divina da retidão. Que sejamos abençoados com fortuna e que nossa colheita seja abundante. Que o poder do fogo celestial ilumine nosso caminho e que nossas vidas sejam repletas de abundância e sucesso. Mikavel Zbransk, Pergelnapea, Lalpor, Dufjörj Brinpea, Efafagevonfo, Olaniot, Obza, Sobol, Fpihachchis, Tatanot, Tranan Balie, Alar Luzda, Soboinot, Cheeseholk, Kshnokwodi, Cial, Una Lalson, Mom Chausgo, Talas, Olor Gnai, Limlal, Amachis, Sobka Madrid, The Chase, Oan Onechis, Avini Drilpi. Khaosgin, Od, Butmaniparum, Zumbiknila, Dazi Setamza, Childau, Od, Mire Ozon, Chispidiay, Kolal, Vichinina Sobam, Vichin, Bagle, Lad, Baltocirlan, Par, Niso, Od, Efafafe Bagle, Akokasm, Ikors, Tavnig, Blior. Os trovões do juízo da ira estão numerados e descansam no norte, semelhantes a um carvalho cujos ramos são ninhos, 22 de lamentações e lágrimas, caídas sobre a terra que queimam noite e dia e vomitam cabeças de escorpiões e enxofre ardente misturado com veneno. Estes são os trovões das 5.678 vezes, na 24ª parte de um momento, rugem com centenas de poderosos terremotos e milhares de vezes tantas ondas que não descansam e não conhecem qualquer tempo de calmaria. É que uma pedra produz mil, da mesma forma que o coração do homem produz seus pensamentos. Maldita, 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 sim, maldita. Seja a terra, pois a iniquidade é, foi e será grande. Ide. Mas não vossos fugidos. Que isso querendo e agora, não quero dizer. Que a prosperidade e a riqueza substituam a ira e a maldição, que as energias dos trovões se transformem em bênçãos de abundância e fortuna, que o poder da terra produza frutos de riqueza e sucesso, assim como a pedra produz mil, que nossas vidas sejam preenchidas com conforto e fartura, guiadas pelo poder divino. Que cada lamento se transforme em cânticos de alegria e que cada lágrima seja um prenúncio de prosperidade. Que os terremotos e as ondas incansáveis se convertam em ondas de oportunidades e crescimento. Que sejamos abençoados com riquezas imensuráveis e que a prosperidade nos acompanhe em todos os nossos empreendimentos. Agora, neste momento, faça o seu pedido. Assim seja, assim é, para todo sempre. Amém. Um poderoso exército de fogo com espadas chamejantes de dois gumes que contém frascos de ira oito, duas vezes e meia, cujas asas são de abismo e tutano de sal. Colocou os pés no oeste e são medidos com os seus ministros 9.996. Estes recolhem o musgo da terra como o homem rico faz com o seu tesouro. Amodissuados são aqueles cujas iniquidades são grandes. Nos vossos olhos estão moinhos de pedra maiores que a terra e de vossas bocas correm mares de sangue. Vossas cabeças estão cobertas com diamantes e sobre vossas mãos estão luvas de mármore. Feliz é aquele a quem não desaprovam pois o Deus da retidão regozija-se neles. Sai e não levem vossos frascos de ira pois o tempo é aquele que requer conforto e abundância. Que a prosperidade e a riqueza caiam sobre nós como rios de ouro e prata guiados pela mão divina da retidão. Que sejamos abençoados com fortuna e que nossa colheita seja abundante que o poder do fogo celestial ilumine nosso caminho e que nossas vidas sejam repletas de abundância e sucesso. Mikavel Zbransk Pregelnapea Lalpor de Fjörjbrin P Fafaggevonfo Olaniot Obza Sobol Fafaggevonfo Fafaggevonfo Tatanod Tranan Balie Alar Luzda Soboinod Cheese Hulk Chnokwodi Sial Unalalson Mom Chausgo Talas Olor Gnai Limlal Amacis Sobka Madrid Z6 Oa Anonis Avinidrilpi Kauzgin Od Butmaniparm Zumbiknila Dazi se tamza Childau Od Mire ozon Chispidiai Colal Vičinina Sobam Vičim Bagle Lad Baltochirlan Par Niso Od Fafafagle Akokaz Ikors Tavnik Bloor Os trovões do juízo da ira estão numerados e descansam no norte, semelhantes a um carvalho cujos ramos são ninhos, 22 de lamentações e lágrimas, caídas sobre a terra que queimam noite e dia e vomitam cabeças de escorpiões e enxofre ardente misturado com veneno. Estes são os trovões das 5.678 vezes, na vigésima quarta parte de um momento, rugem com centenas de poderosos terremotos e milhares de vezes tantas ondas que não descansam e não conhecem qualquer tempo de calmaria. É que uma pedra produz mil, da mesma forma que o coração do homem produz seus pensamentos. Maldita, 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 maldita. Sim, maldita, seja a terra, pois a iniquidade é, foi e será grande. Ide, mas não vossos voídos. Corraxo 3. Corro 5. Corpo de Bl mahós local, azia a zor people... Sobol illuno... Cis op, virk e ofen... Od Draclar, ma'ásib bagla. Chaos gidi tii. Ielpンドosig, od bazgim. Od Oxxex. Dazis Seatris Od Cybrox Tinc Sirfabuan Unaltis Consdes Daux Cocasc Olo Anio Yorb Voh Em Giziax Od Math Cocascplosi Molvidis Page Ip Laragon Dronmator Cocas Biemna El Patralex Yolci Matp Nomigmonons Olo Ragnay Angelard Ohio 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 Noib Ohio Kaskon Bagli Madridizir Od Chisudrilpa Niso Krip Ip Nidali Que a prosperidade e a riqueza Substituam a ira e a maldição Que as energias dos trovões Se transformem em bênçãos de abundância e fortuna Que o poder da terra produza frutos de riqueza e sucesso Assim como a pedra produz mil Que nossas vidas sejam preenchidas Com conforto e fartura Guiadas pelo poder divino Que cada lamento se transforme em cânticos de alegria E que cada lágrima Seja um prenúncio de prosperidade Que os terremotos e as ondas incansáveis Se convertam em ondas de oportunidades e crescimento Que sejamos abençoados com riquezas imensuráveis E que a prosperidade nos acompanhe em todos os nossos empreendimentos Agora neste momento Faça o seu pedido Assim seja Assim é Para todos sempre Amém 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 A CIDADE NO BRASIL